Boa noite galera, nesse vídeo eu vou falar sobre os comentários do vídeo da TV Imperial Top 7 das mitagens do Pedrão do Brasil Imperador Dom Pedro II Aqui eu coloquei que eu tenho por mim que nenhum ser humano pode ser colocado como mito santificado de uma forma no que tange a políticos pode ser colocado como mito e ele me respondeu não oculto a personalidade alguma não apenas levantamentos de verdades que comparam com qualquer outro estadista que veio posteriormente faziam sim de Dom Pedro II um mito por aqui bem no contexto de algo raro quase uma lenda mesmo eu sendo republicano reconheço que que Dom Pedro II foi um bom governante apesar de de governar de forma de certa forma é um país que não tinha uma democracia de fato porque somente somente poucos os ricos poder podiam votar né mas isso é no contexto da época né não podemos colocar em consideração né e eu respondi que é neste quesito concordo com você com você pelo que conheço de história do Brasil ele foi sim um homem preparado e que pese não concordo com a monarquia aliás com nenhuma forma de governo acredito que nossa democracia deveria ser direta porque os homens que até na teoria que nos representam representam as oligarquias que controlam o que chamam de pseudo república porque ps você faz vou fazer um vídeo que posteriormente o que se você quiser sobre o que quis dizer é ser contra contra a mistificação dos seres humanos é dos seres humanos e no mais feliz natal e um outro perfil aqui né o perfil aqui do do bolsominio né dos bolsominios que não tem nada no cérebro para falar quanto a esquerda ameaçar eu estarei infectado com a mentalidade revolucionária positivista pelo jeito esse Jean-Pierre France não conhece o sentido real do termo positivista né que naquela época determinou que o Brasil ia ter uma elite os escravagistas que ficaram descontentes com a abolição da escravidão e financiaram a república hoje em dia o Brasil tem uma economia diversificada essas famílias diversificaram a economia mas até hoje quem manda no Brasil é esses parasitas é esse povo que suborna político e companhia limitada né e e e o outro quando a esquerda ameaçar eu estarei lá em na inveja possivelmente é um cara de esquerda tinha merda na cabeça só isso é merda sede de poder aí eu coloquei aqui as respostas quando eu falei sobre positivismo Jean-Pierre né é expliquei o sentido de direita e esquerda é clássico colocando é do ponto de vista do Brasil né direita meu caro em nível de Brasil é composto de oligarquias e oligopólicos que sempre mandaram neste país a verdadeira esquerda quer destruir o sistema do coronelato no sentido pejorativo do termo porque somos uma república governada por uma elite econômica parasita que concentram o progresso nas suas mãos é mãos portanto digo te digo o PT partido do a partir do momento que o PT se aliou ao partido que foi criado pela ditadura para falar que tinha oposição de álcool que tem é e por aí vai né e o e o e o e o último comentário meu respondendo esse Lucas Galvão né merda sede de poder e riqueza acho engraçado que eles só veem corrupção da cor vermelha né é curioso né o Brasil é governado quinhentos e tantos anos pela direita e todo mundo acha que a esquerda manda no Brasil é por exemplo o Lula se ele fosse realmente de esquerda e jamais faria trato com oligarca nenhum ele ia varrer o Brasil das oligarquias e diferente e fez diferente né é se posicionou no centro político né da questão né então eu sugiro a esses essas pessoas que estudem história de fato porque falam de positivismo histórico mas eles falam que é monarquista mas eles apoiam um modelo de filosofia cuja seus líderes depuseram o governo que eles estão querendo colocar de volta tem sentido essa 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 lógica enquanto mistificar um ser humano ninguém é está está acima do bem e do mal todos são capazes de se corromper que o ser humano é corruptível pelo menos a grande maioria por isso eu sou totalmente contra a mistificação de qualquer ser humano e no mais espero que todos gostem desse vídeo comente tem ai dê o joinha dê o joinha compartilha esse vídeo nas redes sociais e falou e não se esqueça de verificar se ainda estão inscritos no ciências humanas tv e e dê o joinha compartilha esse vídeo e falou tchau 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 tchau